A paz do Senhor Jesus nesta noite, Deus traz fortes revelações para o teu coração. A fase ao qual Ruth se encontrava era uma fase de um estado financeiro e sentimental totalmente desestruturado. Ruth estava financeiramente e sentimentalmente em um estado de desequilíbrio. Tem alguém que está se sentindo como Ruth. Tem alguém que está sentindo dificuldade para conviver com as consequências do que as circunstâncias causou. Não é verdade? Está sendo difícil prosseguir com a vida financeira em desequilíbrio. Porque está trazendo cansaço e fraqueza emocional, psicológica. E está sendo também difícil conviver com a vida sentimental, desestruturada. Porque você ainda não conseguiu superar o que está acontecendo. Ruth estava vivendo dentro de um cenário que ela não tinha mais o que fazer diante daquela situação. Eu vejo alguém que está se sentindo como Ruth. Não tem mais o que fazer diante da situação. Só que o improvável acontece na vida de Ruth. No momento que ela está desestruturada. No momento que ela está desestabilizada. Sabe o que Deus falava comigo? Que o improvável vai acontecer. Aquilo que aos teus olhos não tem como. O que aos teus olhos não tem jeito. Deus está chegando para tocar. E para mudar. Essa realidade em tua vida. Deus muda a realidade na vida de Ruth. Onde quando o improvável acontece na vida dela. Quando aja de Deus chega na vida de Ruth. As duas áreas da vida de Ruth são restauradas de uma só vez. E Deus falava comigo que as duas áreas da tua vida vão ser restauradas apenas de uma vez. Quando Deus fizer o improvável acontecer. Porque vai acontecer. Já toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Vai acontecer algo improvável. Vai mudar essa situação. E Deus te diz que quando o improvável acontecer. As duas áreas da tua vida. Que estão desestruturadas. Serão restauradas. No nome do Senhor Jesus. Você não vai mais ter que continuar convivendo. Com essa angústia que você está passando aí dentro desse lugar. Tem alguém que está dizendo até quando. Eu vou continuar vivendo dentro dessa aflição. Deus vai te tirar dessa aflição. Eu vejo o Senhor colocando uma chave na mão de alguém. E o Senhor fala comigo. Filha. Essa chave é o controle da situação. Que eu estou colocando de volta na mão da pessoa. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Deus está trazendo o controle à situação. Deus está trazendo o controle à situação. Tem um controle aí que fugiu das tuas mãos. Eu vejo algo que escorregou das tuas mãos. Só que Deus está trazendo novamente o controle. Colocando de volta na palma da tua mão. Ei! Deus vai te levantar financeiramente e sentimentalmente. Aí dentro deste lugar. Toma posse dessa palavra e somente espera. Porque acontecerá e não vai demorar. Deus te abençoe.